Olá, você que nos acompanha sabe que o Alphacom está sempre muito preocupado com a sua preparação, não é mesmo? E por isso, nós preparamos um material bem especial de direito eleitoral para te ajudar a gabaritar em qualquer prova. A professora Adriane Falti te ajuda, esclarece muitas dúvidas, acompanhe, aproveite. Bons estudos! Quais são os requisitos para eles serem escolhidos? Esses advogados têm que ter o que como requisito? Notável saber jurídico e o que mais? Idoneidade moral. Ah, professora, é tipo ser advogado de partido antes? Vocês não entenderam que vocês não estão acompanhando, não sei se vocês viram, mas o rebuliço da cassação foi porque um dos ministros do TSE da classe de advogados tinha sido advogado do Partido dos Trabalhadores anteriormente. Vocês não viram esse babado? Não viram esse babado? Claro que vocês viram o promotor de justiça querendo chamar ele de suspeito, que ele estaria impedido de julgar. Aí o Gilmar Mendes ficou putinho, como que você alegre isso agora? Você está querendo merecer a classe dos advogados? E ele falou, não, sabe quando vai julgar? Aí deu aquele barraco todo, por quê? Porque o advogado aqui nomeado, ele tinha sido advogado dos partidos anteriormente que estavam sendo objeto ali da cassação. E daí o relator falou que isso era um absurdo, e o pau quebrou lá. E no final ele votou igual, mas enfim. Então o cara tem que ter notável saber jurídico e idoneidade moral. O que mais? Como é que ocorre a escolha? Ou seja, STF faz uma lista com seis nomes. Uma lista sextupla e encaminha para quem escolher nomear? Presidente. Presidente é quem escolhe nomear. Certo isso aqui? E ainda, essa composição você vai encontrar na Constituição Federal. Se você não está aí com material, está lá no artigo 119 da Constituição Federal. Ainda, isso aqui é quinto constitucional? Vocês escolhem os advogados? Não é quinto. Tem participação da OAB? Não tem participação. Então vamos colocar bem grande aqui, ó. Não é quinto. Ai, professora. O que é quinto? E não tem OAB. O que é quinto constitucional? O artigo 94 da Constituição Federal vai dizer que um quinto dos membros de quais tribunais? E ajude tribunais de justiça, tribunais regionais federais. E os tribunais do trabalho, que são TST e TRT, serão formados alternadamente por advogados e membros do Ministério Público. Que basicamente segue uma ordem parecida. Lista acesso, portal, tribunal escolhe e encaminha para o chefe do Executivo nomear. Só que qual a diferença? Que aqui no quinto constitucional eu tenho alternância entre advogados e membros do Ministério Público. Lá na Justiça Eleitoral são apenas advogados. Não existe aqui, originariamente, membros do Ministério Público. E ainda, o cara que vem da classe dos juristas, isso é importante, o cara que vem da classe dos juristas, ele não pode ser ex-juiz ou ex-MP. O que acontece? O juiz, ele se aposenta, certo? Aí ele se aposenta e ele vai advogar. Aí ele se torna advogado. Ele pode ser nomeado para ministro do TSE? Não pode, porque ele já é ex-magistrado. Então, não pode ser ex-magistrado nem ex-membro do Ministério Público. Tem que ser advogado de carreira mesmo, tá? Certo isso aqui? Muito bem. Tem limitações para eles? Tem algum impedimento, será, para ser ministro do TSE? Tem. Quais são essas limitações? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Para todos os ministros. Quem vai me dar essas limitações não é a Constituição Federal, é o Código Eleitoral. Quais são as limitações? Eles não podem ter parentesco entre si até o quarto grau. Como assim? Eu não posso ser prima de alguém que já é ministro e nomeada ministra do TSE. Eu não posso ter parentesco até o quarto grau entre ministros. E ainda, se eu sou ministra, já estou nomeada ministra, por exemplo, do TSE, e um parente meu, até segundo grau, resolve ser candidato, eu tenho que me afastar. Faz sentido? Evidente, né? Essa candidatura aqui é, evidentemente, para caso aqui que o TSE vai julgar de alguma forma, né? E esse afastamento, ele se dá a partir da convenção partidária. Então, da escolha do nome em convenção partidária. Não é do registro. A gente vai ver que primeiro tem a escolha do nome em convenção. Aí os caras, inclusive, fazem propaganda, que a gente chama de intrapartidária. Aí, depois que escolheram os nomes, é que vai ter a fase dos registros de candidatura. Quando que o juiz já deve ter que se afastar? Quando tiver a escolha do nome do parente dele até segundo grau na convenção partidária. Então, não vai confundir isso aqui com isso aqui. Parentesco até quarto grau é entre os ministros. E o parentesco até segundo grau é com candidato. Agora, eu tenho uma outra limitação, que é apenas para os advogados. Essa limitação, ela está nos parágrafos do artigo 16 do Código Eleitoral. Parágrafo segundo. Cuidado. Essa limitação, como eu disse, é apenas para a classe dos juristas. O que que eles não podem? Eles não podem ocupar cargo em comissão, ser proprietário ou sócio de empresa que receba recursos públicos e não pode ter mandato político. Faz sentido isso? Claro. Então, vamos colocar aqui. O que que os advogados não podem? Cargo em comissão. Aí, senhora, não está escrito assim no Código Eleitoral. Sim, cargo seja admissível, que seja demissível ad nutum. Ad nutum é como? A hora que eu quiser, né? Então, de livre nomeação e de livre exoneração. Cargo em comissão. Então, não pode ser sócio ou proprietário de empresas que recebam recursos públicos e não pode ter mandato político. E, dado que em prova, ele vai dizer que essas limitações se aplicam aos ministros, para todos os ministros. E, não, essas limitações são apenas dos membros do TSE. Tranquilo? Oi. Cargos federais. É, cargos que, como eu falei, o cargo que o TSE vai julgar. Então, cargos que o ministro que é ministro do TSE vai julgar. Agora, o que não vai acontecer é o seguinte. Deixa eu explicar uma coisa que o colega falou bem. A limitação que ele não pode, ele já tem que se afastar, ele não pode ser, desde a escolha do registro, é se o parente dele até segundo grau é candidato a presidente. Agora, imagine que o parente dele não é candidato a presidente, mas é candidato a governador, ou prefeito, ou deputado, alguma coisa. Pode ser que o TSE julgue esse cara? Pode. Pode. Só que daí, o que vai acontecer? Ele vai estar impedido de julgar. Eu vou ter uma situação de impedimento do juiz de julgar. Aqui é uma limitação direta. Aqui, o cara, o parente dele é candidato a presidente, vice-presidente da República, está impedido automaticamente. Agora, o juiz, ele pode continuar sendo ministro se o parente dele for candidato para outros cargos? Pode. Mas se chegar até ele um processo desse, ele tem que se declarar impedido. Tá? Isso aí. Então, muito bem. Ah, uma outra observação, deixa eu ver se eu coloquei a parte do código eleitoral que está errado. Olha lá o que está no código eleitoral para você riscar. Aham. O que for escolhido por último. Então, por exemplo, eu já sou ministra. Aí, a minha prima está escolhida nessa lista dos advogados. E ela não pode, porque ela é o quê? Ela é minha parente de quarto grau. Então, ela não pode. Quem vai ser escolhida? Eu que já estou ou quem está entrando? Último. Tá? Então, olha o artigo 16. O que diz lá? Mediante voto, tal, 3 do STF, 2, dentre membros do Tribunal Federal dos Recursos. O que é esse Tribunal Federal de Recursos? É o STJ, tá? Que não existe mais, não existe mais Tribunal Federal de Recursos, tá? Então, você risca esses membros do Tribunal Federal de Recursos. Falei das limitações, tal, 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 tal. Presidência e Corregedoria, isso que você estava falando aqui. Quem que vai ser o presidente, o vice e o corregedor geral do TSE? É, presidência e vice necessariamente tem que ser dentro integrantes do STF. E o Corregedor? STJ. Por isso, o artigo 17 do Código Eleitoral também não foi recepcionado, tá? Na parte que ele fala do Corregedor Geral. Porque ele fala, e para o Corregedor Geral da Justiça Eleitoral, um dos seus membros. Como se o Corregedor Geral pudesse ser escolhido dentre qualquer um dos ministros do TSE. E não é. O Corregedor Geral, ele só pode ser um dos dois membros do STJ. Tá? E eles mesmos que vão escolher isso aqui. Tudo isso aqui que eu estou falando é tema certo na tua prova. Mas certo do jeito que eu estou falando, certo. Composição da Justiça Eleitoral vem em todas as provas. É bem importante. TRE. Tribunais Regionais Eleitorais, apesar do nome regional, eu tenho um TRE por Estado. Graças a Deus, né? Um por Estado, um concurso por Estado. E também lá no Distrito Federal. Então, eles exercem a sua jurisdição, evidentemente, no Estado. E a composição deles é de quantos membros? Sete. Eu vou colocar sete juízes. Só que aqui, cuidado. A Constituição Federal, ela fala em aumentar o número de juízes dos TREs? A Constituição não. Então, ela fala para o TSE, sete no mínimo. Então, quando ela diz mínimo, ela diz que pode aumentar, certo? Agora, quando ela fala do TRE, ela só fala sete. Ela não fala no mínimo. E daí, pode ou não aumentar? Aqui, a doutrina diverge. Parte da doutrina vai dizer que não pode, porque a Constituição não autorizou. Parte da doutrina vai dizer sim, pode sim, porque o Código Eleitoral diz que pode aumentar até nove. Então, considerando como as bancas falam, o que a maioria das provas nos dizem é aquilo que está no Código Eleitoral, tá? De que são sete juízes, mas que é possível aumentar até o número de nove. Mas é a Constituição que me diz isso? Não. O que a doutrina vai dizer é que a Constituição, ela não recepcionou aquela disposição, porque ela não disse no mínimo. O fato de ela não dizer no mínimo não quer dizer que é apenas sete, porque ela também não disse apenas sete, certo? Então, de sete, posso aumentar até nove, de acordo com o Código Eleitoral. Como que é a composição? Escolha. Vou pôr pra cá. Quantos vêm do TJ? Dois. E eu chamo ele do quê? Desembargadores. Então, dois desembargadores do Tribunal de Justiça. O que mais? Dois juízes de direito. O que é juiz de direito? Juiz de direito é juiz estadual. Toda vez que a Constituição usa a expressão juiz de direito, ela está se referindo necessariamente a juízes estaduais. Como que se dá a escolha desses caras aqui? Eleição, voto secreto. O que mais que tem? Um juiz do TRF. Agora, qual que é o problema? Os tribunais regionais federais, eles são realmente regionais. Eu tenho, às vezes, um TRF para mais de um estado. Então, por exemplo, TRF 4, que é da nossa região aqui. Ele abrange os estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse caso, eu vou pegar um juiz lá do TRF para o nosso TRF aqui do Paraná? Não. O que a Constituição fala? Ou um juiz federal naqueles estados que não sejam sede de TRF. Então, por exemplo, o TRF fica sediado onde? O nosso, Porto Alegre. Então, se eu tenho o TRF Paraná e o TRF Santa Catarina, vai ter a composição de um juiz do TRF no TRF Paraná e Santa Catarina? Não. Vou ter quem? Um juiz federal. Mas, mesmo sendo juiz federal, a escolha do nome é feita pelo próprio Tribunal Regional Federal. Então, aqui não é eleição, no sentido de que vamos pegar todos os juízes e vamos eleger. Não. É o próprio TRF que vai escolher o juiz federal. Então, o que que vem? Um juiz da Justiça Federal, que pode vir do Tribunal Regional Federal, de segunda instância, quando o TRF for sede de TRF, ou um juiz federal, quando não for o caso. Certo? Então, eu tenho quantos aqui da Justiça Estadual? TJ é Justiça Estadual? Juiz de Direito e Juiz Estadual? Eu tenho quatro da Justiça Estadual. Um da Justiça Federal e está faltando quanto? Dois. Que são dois advogados. Os requisitos são os mesmos. Notório. Saber jurídico. Donaidade moral. Agora, como que é a escolha desses advogados? Quem faz lista sextupla aqui não é o SF, sim o Tribunal de Justiça. E daí faz o quê? Encaminha para quem nomear para o governador? Não. Para o presidente. Por que é que é para o presidente e não para o governador? Porque a Justiça, ela é federal. Outra observação ali. Cadê aqui na composição? Você viu que eu tentei fazer assim, né? Tá. Enfim. Não, falei dos 13, 9, tal, tal, tal. Então, abre lá o artigo 25 do Código Eleitoral. Abriram 25? Vai lá. Tá escrito como? Mediante voto secreto, dois do TJ, dois de direito, dois juízes federal e havendo mais de um do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos. É pelo Tribunal Federal de Recursos, não também é pelo TRF, tá? E daí o resto foi recepcionado, dois advogados aqui, lista sextupla pelo TJ, escolha pelo presidente. Então, não vai confundir. Do TSE, quem faz lista sextupla é o STF. Do Tribunal Regional Federal, quem faz a lista eleitoral, quem faz a lista sextupla é o TJ. Mas a nomeação e a escolha do nome é sempre pelo presidente da República. Em relação às limitações aqui desses membros, são as mesmas do TSE. Então, as mesmas limitações que a gente viu, questão de quarto grau, segundo grau, e as limitações para os advogados, é a mesma que a gente viu lá. Presidência e corrigedoria. Oi. Não. Ele vai escolher dois advogados dentre seis. Ah, mas eles são juízes dentre advogados, não é isso? Tá escrito? Não, não é que ele quer ser juízo. Não, eu vou explicar. É assim, esses membros que são advogados, eles vão se tornar o quê? Juízes, entendeu? Então, ele vai escolher dois juízes para compor o órgão dentre advogados, entendeu? O que eles não podem é ter sido juiz antes de se tornar juiz da justiça eleitoral, entendeu? Mas vou até reescrever para não ficar confuso isso aí, né? Vou até anotar para a gente reescrever essa parte. Tá? Você entendeu isso? Fechou? Tá. Presidência e corrigedoria. Aqui nós temos mais uma parte que não foi recepcionado. Cadê aqui? O artigo 120, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele vai dizer, ó, que o Tribunal Regional Federal elegerá seu presidente e vice dentre os desembargadores. Ali eu não coloquei o que não foi... Ah, não, coloquei o artigo 26, que não foi recepcionado. O Código Eleitoral, no artigo 26, ele vai dizer que o terceiro desembargador do TJ seria o corrigedor. Tem terceiro desembargador do TJ? Não. Então, não pode ser dessa forma. Então, o artigo 26, ele não foi recepcionado. Então, o que é que vai ser a presidência e o vice-presidência aqui? Os desembargadores do Tribunal de Justiça. E a corrigedoria? É tema de regimento interno. Então, é aqui que o teu regimento interno pode cair em direito eleitoral. Sempre que você for fazer prova de TRE, sempre observe quem é o corrigedor regional. Tá? É regional, tá? Geral do TSE, corrigedor regional do TRE. Quem é o corrigedor regional no caso do TRE Paraná, que a gente conferiu lá, é o próprio vice-presidente. Então, o que eu tenho? O presidente, um... Dois embargadores. Um é presidente, outro é vice. E o vice-presidente aqui, cumula função de corrigedor. Tá? Então, só confere toda vez que for fazer qualquer prova de qualquer TRE, quem é o corrigedor regional. Certo daqui? Um outro tópico que eu quero que você faça um asterisco em neon cor de rosa é a questão... Regimento interno. É sempre tema de regimento interno. Ai, soltou minhas folhas. Abre comigo no seu código eleitoral o artigo 19 e o artigo 28. Por aqui embaixo. E não tá nem numerado essas folhas, né? Vai que Deus... Olha o que que diz o artigo 19 do Código Eleitoral. Por aqui, o quórum de julgamento. Isso aqui é importante porque foi objeto de reforma. Como que os membros do TSE e do TRE julgam? Eles são órgãos colegiados, certo? Então, como que eles julgam? Eles sempre julgam pelo quórum de maioria simples. É a regra. Então, qual é o quórum de julgamento? Maioria simples. Mas, pra começar a sessão de julgamento, tem que ter pelo menos a maioria absoluta dos membros. Então, nós temos uma diferença do chamado quórum de instauração para o chamado quórum de julgamento. De acordo com o Código Eleitoral, e assim que funciona mesmo, pra eu instaurar uma sessão de julgamento no TSE e no TRE, eu tenho que ter a maioria absoluta. Mas a decisão, o julgamento, se dá por maioria simples. Exemplifico. O TSE vai julgar uma coisinha de nada lá. Como que ele vai fazer? São em quantos mesmo? Sete. Pra começar a julgar, eles têm que ter pelo menos quanto? Maioria absoluta. Como que eu calculo a maioria absoluta? Divide no meio, primeiro número inteiro depois da metade. Sete por dois, três e meio. Olha a agilidade da matemática aqui agora. Primeiro número inteiro depois é quatro. Então, pra começar, tem que ter quatro. Agora, pra julgar, tem que ter a maioria. Vocês entenderam isso aqui? Agora, excepcionalmente, em alguns casos específicos, o meu quórum de instauração não é de maioria absoluta. É de todos, é de 100% dos membros. Então, pra eu instaurar uma sessão no TSE, quando for pra julgar questões envolvendo a interpretação interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição Federal. Então, eu estou falando aqui no TSE. Interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição Federal. Quando eu estiver falando em cassação de registro de partidos, perda do mandato, ou anulação geral das eleições, geral das eleições, eu tenho que ter a presença de todos. Aí, se não tiver todo mundo, chama os suplentes. Inclusive, quando foi suscitado o impedimento, a suspeição, de um dos advogados, todo mundo teve que votar. Num dos votos, um dos ministros falou assim, eu acho até que isso aí, a gente podia até pensar bem, se o cara não é suspeito mesmo, mas, como nós estamos sem substitutos, eu vou votar pra que ele prossiga votando. Ah, porque senão eles teriam que discutir a questão do quórum e tudo mais, porque tem que ter os sete presentes na hora ali da votação. Certo? Então, qual é a regra? Quórum de instauração, maioria absoluta. Decisão, maioria simples. Quando se trata de interpretação, cassação de registro de partido, perda do mandato, ou anulação geral de eleições, aí eu tenho que ter a presença de todo mundo. O que muda... Oi? Aonde? Isso. Então, por exemplo, tem quatro, tem que ter aí três. TRE. Existe também uma disposição semelhante na esfera do TRE quando se fala em julgamento. Então, a regra é a mesma. Quórum de instauração, maioria absoluta. Quórum de julgamento, maioria simples. Mas, quando falar em perda do mandato, anulação geral das eleições, ou diretórios regionais, aí o quórum é de todos os membros. Por que que... Vem, abre comigo lá. Fazer essa comparação. Oi? Cassação de registro. Oi? Vale para os dois a regra. Eu só vou te mostrar a diferença das hipóteses do TSE para as hipóteses do TRE. Abre o 19. Isso, só para o TSE. Tem essa. Abre lá o artigo 19, parágrafo único. Diz assim, ó. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em fase da Constituição, cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que comportem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Aí, se ocorrer impedimento, a total vai ser convocado o substituto. Então, aquelas quatro hipóteses ali que tem que estar todo mundo. Agora, abre o artigo 28, parágrafo 4º. Diz lá. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que impliquem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, somente poderão ser tomadas na presença de todos os membros. Qual a diferença que não tem ali? Interpretação do Código Eleitoral em fase da Constituição. Porque toda vez, nesse caso aqui, no âmbito dos tribunais de segunda instância, que tiver uma decisão envolvendo o controle de constitucionalidade, a decisão não poderá ser tomada por maioria simples, e sim por maioria absoluta. Isso significa, então, que o tribunal regional, ele pode se posicionar a respeito da constitucionalidade de uma lei? Pode ou não pode? Pode. Só que para ele fazer isso, basta ele ter todo mundo lá? Não. Ele precisa necessariamente de decisão de maioria absoluta. Quem vai me dizer isso é o artigo 97 da Constituição Federal. Tranquilo até aqui? Sim? Vamos falar dos juízes eleitorais. Muito bem. Eu fiz um quadrinho lá no final das principais diferenças entre um e outro para você não se confundir. Beleza. Em relação aos juízes, não tem muito o que falar de juiz eleitoral. Só lembrar que o juiz eleitoral ele é juiz estadual. Que ele fica lotado lá na zona eleitoral. Uma única coisa importante, quem escolhe e designa o juiz eleitoral é o tribunal regional eleitoral. É claro que, por exemplo, eu tenho uma comarca que tem um juiz e eu tenho uma zona eleitoral. Quem será o juiz dessa zona eleitoral? Será? O juiz daquela comarca. Agora, quando eu tenho mais de um juiz na comarca, por exemplo, Cascavel, acho que nós temos em torno de 21 ou 22 juízes estaduais. Aí, evidentemente, e eu tenho só quatro zonas eleitorais, evidentemente que alguém vai ter que designar quem vai ser o juiz eleitoral dentro desse sistema de rodízio. e quem vai fazer isso é o próprio tribunal regional eleitoral. O juiz eleitoral, ele tem obrigação de despachar diariamente na zona. Aqui, cuidado. Na tua prova, ele está dizendo que ele tem obrigação de despachar semanalmente na zona eleitoral. Não é. Então, todo dia, o juiz eleitoral, todo dia de expediente forense, evidentemente, ele tem que comparecer lá ao cartório eleitoral para realizar os despachos necessários. Uma outra coisa de nomenclatura é o que está no artigo 33. Olha lá. Diz assim, nas zonas eleitorais, onde tiver mais uma serventia de justiça, o juiz indicará ao tribunal a que deve ter anexo da escrivania eleitoral. Aí ele fala do escrivão eleitoral. A figura do escrivão eleitoral não existe mais. Agora, quem é o escrivão eleitoral? É o chefe de cartório eleitoral. Então, você vai ver, se você vai ler o código eleitoral, várias vezes vai falar escrivania eleitoral. Não é mais escrivania eleitoral. É cartório eleitoral. E quem é o chefe desse cartório é o chefe de cartório eleitoral e não mais o escrivão eleitoral. Certo? Quais são as limitações para o juiz? A limitação aqui específica para o juiz, além de impedimento, suspeição, aquelas coisas... Já? Hã? Deixa eu terminar a limitação do juiz, então, rapidinho. Porque eu estou sem relógio. Você não fala isso, a gente vai ao infinito e além. Ele não pode ser parente de candidato até segundo grau. Então, ele tem que pedir o afastamento após também a escolha do nome em convenção. Certo? Então, vamos tomar um café e a gente já volta a falar de juntas. Mas ele ficou bastante tempo também, né? Mas se ficar, passa. Não tem como. Ficar, passa. Só que não é ficar, né? Tipo, ai, estou aqui, meu espírito. Só eu, né? Não tem como. Chegou uma hora que... Quantos forem necessários. E assim, é questão de tempo. Você vai ver. Você lembra da Isabela? Isabela? Estava em tribunais? Ela também ficou um tempo. Ela estava nessa. Ai, não sei o quê. Agora, começou a passar. Passou um, passou outro. Está acima. Vamos continuar, bonitos. Então, vem para cá. O que aconteceu? Beleza. Falamos de juízes eleitorais. Juízes eleitorais, a gente já tinha meio que falar, não tem muito o que falar. Vamos falar da junta. A junta eleitoral, ela meio que, com o processo eleitoral eletrônico, a questão da urna eletrônica, ela meio que perdeu um pouco a sua utilidade. Mas ela existe. A junta eleitoral é um órgão colegiado que serve para apurar os votos. Então, ela serve especificamente e especialmente para apuração de votos. Então, claro, quando o processo eleitoral era físico, era no papelzinho, na cédula, que eu precisava de uma atuação bem importante da junta eleitoral. Com o processo eletrônico, a junta eleitoral mesmo tem um papel mais em relação às impugnações, no momento ali da mesa, ela tem um papel importante na questão da diplomação, mas a função mesmo pela qual ela foi criada, a questão de 88, meio que se esvaiu com o processo eleitoral eletrônico. Agora, o que acontece? Quando que a junta, ela vai ser criada? Ela não é um órgão permanente, ela é um órgão temporário. É um órgão temporário e colegiado. Órgão colegiado é aquele formado por mais de uma pessoa. Então, a junta eleitoral, ela é formada por um juiz que não necessariamente é o juiz eleitoral e por dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. Por que eu disse que pode ser um juiz, mas não necessariamente um juiz eleitoral? Aqui, bem importante, para cada zona eleitoral, deve corresponder uma junta eleitoral. Então, eu tenho um juiz eleitoral na zona eleitoral, eu posso criar uma junta eleitoral. Agora, eventualmente, eu posso criar na mesma zona eleitoral mais de uma junta eleitoral. Pode existir a possibilidade de criar mais de uma? Pode. Só que daí o que acontece? O cara é juiz eleitoral. Ele já está designado para compor a junta, porque a junta é formada pelo juiz e por dois ou quatro cidadãos. Então, necessariamente, o juiz eleitoral vai ser o juiz de uma junta. Agora, se eu quiser formar outra junta, não tem juiz eleitoral, o que eu vou ter que buscar? Outros juízes estaduais. Então, cuidado com pegadinha de prova. Na sua prova, ele está dizendo que compõe a junta eleitoral necessariamente um juiz eleitoral. Errado. Pode ser o juiz eleitoral? Pode. Mas pode ser um juiz que não é juiz eleitoral? Pode também. Então, pode ser tanto o juiz eleitoral quanto outro juiz de direito. Pode ser juiz federal? Não. Tem que ser necessariamente um juiz da justiça estadual. Então, como é que faz? Faz assim. Época de eleições? Sim. Precisamos criar uma junta eleitoral. Quantas você criar? Depende da necessidade. Então, o juiz eleitoral vai falar assim, ah, eu preciso de uma única junta eleitoral para apoiar nessas eleições. Beleza. Então, ele vai criar para a zona dele uma única junta. Como é que ele cria? Ele, juiz, vai ser necessariamente o presidente da junta. O juiz é sempre o presidente da junta. Na tua prova ele está dizendo que o presidente da junta vai ser objeto de eleição dentre os membros da junta. Não é eleição. Sempre o juiz é o membro da junta. Esse, na hora de formar, eu vou ter que buscar dois ou quatro cidadãos. Por que dois ou quatro? Porque a composição da junta, ela sempre deve ser em número ímpar. Então, quantos são os membros da junta? Três ou cinco membros. Então, sendo um juiz e dois ou quatro cidadãos. Quando que ocorre a composição e a nomeação dos membros da junta? 60 dias antes das eleições. Então, eu tenho a eleição. 60 dias antes, eu tenho necessariamente a nomeação dos membros. Só que, dez dias antes, necessariamente tem que ocorrer a publicação dos nomes. Então, o que acontece? O juiz que conhece o seu eleitorado ali e tal, ele escolhe dois ou quatro cidadãos. Só que ele não nomeia. Cuidado, ele não nomeia. Ele só escolhe e indica esses cidadãos para os membros da junta. O nome dessas pessoas deve ser publicado no diário oficial. Quando? 70 dias antes da eleição. Não é isso? Se 60 dias nomeia, a publicação tem que ser 10 dias antes. Logo, a publicação da escolha dos nomes, 70 dias antes. Para que serve essa publicação? Para que algum partido político, se quiser, apresente recurso da escolha dos nomes. Na verdade, não é recurso, não é correto. É uma impugnação em relação aos nomes no prazo de três dias. Essa impugnação vai ser julgada pelo próprio TRE. Então, impugnou os nomes ou não impugnou, necessariamente eu vou ter a nomeação desses membros 60 dias antes. Quem vai nomear é... Então, a composição, a formação vai ser feita pelo TRE com a nomeação do presidente do TRE. Certo isso? Então, 60 dias antes eu vou ter a nomeação feita pelo TRE daqueles nomes que foram indicados 10 dias antes a que se deu aqui a referida publicidade. Ok? Terminou a eleição, concluiu a eleição, houve a diplomação dos eleitos, porque dentre as competências da junta é a diplomação dos eleitos na esfera municipal, a junta deve ser extinta. Ainda a gente tem que falar aqui em relação à junta a respeito das limitações dos membros da junta. Aqui você pode botar um asterisco, uma estrela piscando em neon, cor de rosa, cor que você quiser, porque aqui é bem importante. Olha o que diz o artigo 36, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Diz assim, ó. Não podem ser nomeados membros das juntas escrutinadores ou auxiliares. O que é escrutinadores ou auxiliares? Escrutínio vem de voto mesmo, certo? Então, os escrutinadores são aqueles que contam os votos. Auxiliares, eles também podem contar voto, mas o papel dos auxiliares é mais administrativo. Então, eu tenho membros das juntas, eu posso ter a nomeação de escrutinadores, eu posso ter a nomeação de auxiliares. Aqui, essa limitação, ela vale tanto para os membros da junta, quanto para os escrutinadores e auxiliares, caso sejam nomeados. Eu já vou falar também da nomeação de escrutinadores e auxiliares. Quem que não pode? Primeiro, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau. Inclusive, lógico, o cônjuge. Faz sentido? Faz. Então, não pode ser nomeado, aqueles que têm um parentesco aqui, até o segundo grau, em relação a candidatos. Vou até pôr aqui em relação a candidatos. Aliás, se você perceber, essa é uma limitação que vale para todo mundo. Então, ninguém pode ser parente para ser membro do Poder Judiciário de candidato até o segundo grau. Segundo, os membros de diretorias de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. Evidente que o cara, se for membro de diretoria de partido, vou pôr aqui o partido, ele não pode ser membro da junta total. Ele pode, eventualmente, exercer o poder de fiscalização inerente aos partidos, mas não aqui, enquanto membro da junta, auxiliar ou escrutinador. Quem mais que não pode? As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários, no desempenho de cargos de confiança do Executivo. Aqui, atenção. Primeiro, quem não pode? Autoridades ou agentes policiais. Sempre caem agentes policiais. E vem dizendo ainda assim, para segurar, para a manutenção da segurança dos membros da junta, poderão ser nomeados os agentes policiais. Não pode. E ele fala ali, que eu vou colocar como D, aqueles funcionários de desempenho de cargo de confiança do Executivo. Aí a pergunta é, então eu não posso nomear servidor público a membro da junta? Errado. Pode nomear. Quem eu não posso nomear? Aqueles que forem de função de confiança do Executivo. Então, servidor público pode? Pode. Só não pode ser de confiança. Então, função de confiança do Executivo. O que mais ali por fim? Os que pertencerem ao serviço eleitoral. Então, os que pertencem ao serviço eleitoral já vão ter o papel deles, né? Pertencerem ao serviço eleitoral. Certo isso? Então, bem importante que você conheça essas limitações. Um dos que mais caem de junta eleitoral, sem dúvida, além dos prazos ali de Constituição e nomeação, são as limitações. Ainda não está no Código Eleitoral, mas na Lei das Eleições eu tenho uma outra limitação. Se você quiser anotar, está no artigo 64 da Lei das Eleições, a 9.504 de 97. Dentro da junta, entre os membros da junta, não pode haver parentesco em qualquer grau. Vou pôr aqui. F parentesco entre os membros. Então, não vai confundir. Até segundo grau, é parentesco dos membros da junta em relação a candidatos. Dentro da junta, não pode ter nenhum parente. Ah, ele é meu primo de quinto grau. Não existe mais primo de quinto grau, na verdade. Dentro da linha de parentesco, qualquer grau de parentesco que existir, não pode ser membro da junta. Então, essas são as principais limitações e também há uma defesa aqui na doutrina, tal que eu vou colocar, não pode ser menor de 18. Apesar de, muitas vezes, já ser alistado, mas entende-se que não pode ter menores de 18 anos. Fácil, difícil? Facinho, né? Aqui, isso aqui é o que mais pega. Quem perguntou? Quem perguntou? Tem de faltes? Fácil? Ah, então tá. Pensei, faltes que nunca nos falas. Muito bem. Em relação aos escrutinadores e auxiliares, a única coisa que eu queria destacar é que naquelas zonas em que tiver mais de 10 urnas para ser apurada, necessariamente eu vou ter nomeação de escrutinadores e auxiliares. Você vai encontrar isso no artigo 38, parágrafo 1º e no artigo 39 do Código Eleitoral, que eu quero ler com vocês. Diz assim, ó. Ao presidente da junta, quem é o presidente da junta? Juiz. É facultado nomear, dentre cidadãos de notória e donaidade, escrutinadores e auxiliares em número capazes de atender a boa marcha dos trabalhos. Eu acho ótimo, a boa massa. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Então, existe uma diferença entre a nomeação dos membros da junta para a nomeação de auxiliares e escrutinadores. Auxiliares. Auxiliares. Quem nomeia membros da junta? TRE. Quem nomeia auxiliares e escrutinadores? Juiz eleitoral. Juiz da junta. Aqui. Prazo de constituição da junta? 60 dias. Prazo de nomeação de auxiliares e escrutinadores? 30 dias. Antes das eleições. Tá? Então, bem importante. Membros da junta, órgão do poder judiciário. Justiça eleitoral. Junta é órgão de justiça eleitoral. Dois ou quatro cidadãos, notória e dona idade, naquela história lá, compondo a junta junto com o juiz. Que pode ser eleitoral ou não. Precisa de auxiliares e escrutinadores? Depende do juiz. O juiz pode entender que não precisa. Mas geralmente os juízes nomeiam porque vai que dá problema numa ordem eletrônica. Pode acontecer isso? Pode. E daí o voto volta a ser físico. Ele vai precisar de pessoas pra ajudar ali na contagem. Então ele sempre nomeia um pessoalzinho bacana que fica lá de plantãozinho como auxiliares e escrutinadores. Só que essa nomeação é quando? Apenas 30 dias antes da eleição. Muito bonito! Diplomou os eleitos, contagem de votos, apuração, tal, tal, tal. Depois que a proclamação dos eleitos eu tenho uma outra etapa que se chama diplomação. Quando ocorre a diplomação que é quando eles recebem o diploma de que foram eleitos efetivamente, extingue a junta. Competências da justiça eleitoral. Aqui mamãe que é atenção. Aqui você não pisca você respira pouco. Mentira, pode respirar. Senão fica roxinho. Mas aqui é bem importante. Quem já fez prova de TRI? Levanta a mão. Faça gentileza. Alguma que você fez não caiu competência? Ou cai? Cai pouco, cai fácil ou cai difícil? Cai difícil, cai muito, cai toda hora e vai cair no teu TRE. Ah, eu só vou fazer TRE da Constituição. Vai cair. Pode saber que vai cair competência dos órgãos. E as que mais me preocupam são as competências do TSE e as competências do TRE. Competência do juiz eleitoral, ele sempre pode rever a decisão, ele tem competência para tudo, tudo que for atleta ele está ali para resolver. junta. Ah, junta a gente quantos votos, apura os votos, tiver uma impugnação do eleitor, a gente vai decidir ali na hora e a gente diploma os eleitos da esfera municipal. Acabou. Agora, filhote, do TSE e do TRE tem competência, você nem imagina que existe aquela competência. Então, é por isso que a gente vai dar uma atenção especial. Primeira coisa, a gente viu que a justiça eleitoral tem várias atribuições. Então, eu vou ter competências de natureza jurisdicional para solucionar conflitos, vou ter competências de natureza administrativa, vou ter competências de natureza consultiva e competências de natureza normativa aqui também. Agora, o que mais vai pegar para você são as competências jurisdicionais. Então, as competências do TSE jurisdicionais que é para solucionar conflito, elas se dividem em dois núcleos. Competências originárias e competências recursais. Competência originária é quando o processo começa originariamente naquele tribunal. O processo começou lá. Competência recursal é quando o processo chega até aquele tribunal através de um recurso. Vamos trabalhar, então, agora, primeiro, as competências originárias originárias do TSE. Acompanha comigo lá, primeira. Diz assim, ó. Artigo 22, inciso 1º do Código Eleitoral. Então, compete ao TSE processar e julgar originariamente registro e cassação de registro de partidos políticos. de todos. Registro e cassação de registro de partidos. Por que de partido político vai competir ao TSE? Porque os partidos políticos têm caráter nacional. Então, se tem caráter nacional, uma cassação do registro do partido implica na cassação do partido para todo o território nacional. Então, logo, a competência vai ser de quem? Do TSE. Aí, vem lá, dos seus diretórios nacionais, diretórios nacionais de partidos de partidos. E ainda, claro, no caso de registro e cassação de registro de candidatos à presidência e vice-presidência. Então, cassação, vamos pôr aqui, registro e cassação de candidatos à presidência e à vice-presidência da República. Então, claro, né? Estou falando de eleição presidencial, a competência para julgar a cassação desse registro será do TSE. A segunda competência, conflitos de jurisdição vou colocar aqui, conflito de jurisdição entre tribunais regionais e juízes de estados diferentes. Conflito de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais mas de estados diferentes. O que é esse, na verdade, conflito de jurisdição? Aqui é assim, eu posso, vou aprofundar um pouquinho, eu posso ter conflito de jurisdição positivo e conflito de jurisdição negativo. conflito de jurisdição positivo é quando mais de um juiz se declara competente para julgar aquele caso. Conflito de jurisdição negativo é quando nenhum diz que é competente. Então, eu falo, essa treta é minha. O outro fala, não, essa treta aí é minha. Não se mete. Aí, isso é um conflito positivo de jurisdição. Quem que vai resolver de quem que é aquela treta? ah, eu tenho um conflito de jurisdição negativo. Um diz, não, esse problema não é meu. Manda para o outro. O outro diz, esse problema não é meu. Eu tenho um conflito de jurisdição. Quando eu tiver conflito entre tribunais e jornais eleitorais, então o tribunal e jornais falam assim, não, isso é o problema do São Paulo, de São Paulo. Essa treta é lá. E o Paraná, ou em São Paulo falam, não, isso é problema do Paraná. Eu tenho um conflito entre tribunais. Ou, quando eu tiver um conflito entre juízes jurais de estados diferentes. Aí a competência é de quem? Do TSE. Faz sentido? Sim, porque você entra em tribunais, sobe. Entre juízes e estados diferentes, vou escolher um tribunal para resolver? Não, vou escolher o TSE. Terceiro, a suspeição, terceiro no meu negocinho, no meu material, a suspeição, o impedimento, suspeição, ou impedimento, dos seus membros, ou seja, de quem? Dos próprios ministros do TSE, do procurador-geral, quem que é o procurador-geral? Procurador-geral aqui, é o membro do Ministério Público Eleitoral que atua perante o TSE. No caso da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também é emprestado. No caso, então, do TSE, o procurador-geral eleitoral é o procurador-geral da República. É o mesmo, ele acumula essa atribuição. Ou ainda, de funcionários das secretarias. Não sei se pode aprofundar isso, mas, em virtude dos acontecimentos históricos, vale a pena a gente destacar. O impedimento é uma situação de caráter objetivo em que o julgador ele fica impedido de julgar. Muitas vezes porque ele é parte, muitas vezes porque ele já julgou em outra instância aquele processo. Aconteceu já em várias situações atuais de ministro por causa da Ficha Lipa, teve outros casos que o ministro falou eu não vou julgar aqui no TSE porque eu já julguei esse caso quando fui ministro do STJ. Já dei a minha opinião quando eu fui ministro do STF e daí ele não julga então ele se declara impedido. No seu material eu coloquei o previsto no artigo 144 do novo Código de Processo Civil que diz as hipóteses de impedimento. Então quem vai determinar se o juiz é impedido para a esfera eleitoral é o Código de Processo Civil. Quando eu falo em suspeição é uma situação subjetiva. Aqui não existe nada previsto na lei quando acontece isso aqui se se declara suspeito. O juiz é amigo íntimo da parte foi advogado ele pode se declarar suspeito? pode. Tem algum interesse em alguma questão das partes pode se declarar suspeito. A única coisa que eu acho que pode aparecer em eleitoral sendo bem sincera é falando desse caráter da suspeição. Então a suspeição ela é sempre caráter subjetivo amigo íntimo e tal interesse não está claro é uma coisa mais do juiz mesmo. Enquanto que o impedimento ele tem um critério objetivo algo já revelado que a gente consegue determinar que o juiz não tem condições de julgar com imparcialidade. A ideia é tanto na suspensão e impedimento evitar que o juiz seja parcial no seu julgamento. se você gostou não deixe de nos acompanhar curta nossos vídeos compartilhe claro inscreva-se no nosso canal para que você receba uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado aqui. Beijo e até a próxima. Tchau 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 Tchau